O União Brasil fundou a sua executiva municipal em Farroupilha na noite da última sexta-feira. O partido reuniu simpatizantes e filiados para o momento de Constituição da Executiva Municipal. O presidente estadual do União Brasil, Luiz Carlos Busato, esteve no município prestigiando o momento. Busato também confirmou a indicação da pré-candidatura de Glória Menegoto à deputada federal. O encontro do União Brasil em Farroupilha também foi prestigiado por outros municípios da região e pela presença de pré-candidatos do partido no pleito eleitoral de outubro. A presidente da Executiva Municipal do União Brasil em Farroupilha e pré-candidata à deputada federal, Glória Menegoto, classificou a noite da última sexta-feira como uma noite inesquecível. Muito especial mesmo. Eu quero cumprimentar a TV Serra, todos os que estão, neste momento, prestigiando a TV. dizer que estou muito feliz porque nós estamos realmente num partido novo, um partido que tem propostas e que tem os seus ideais. Então eu estou muito feliz hoje para onde nós estamos formando a nossa Executiva Municipal aqui e eu também como Vice-Presidente Estadual, da Executiva Estadual, também fico feliz. Mas as pessoas que estão comigo aqui no município são pessoas formidáveis e tenho certeza que nós vamos crescer cada vez mais o nosso partido. E esse desafio, Glória, que aparece na tua vida, a oportunidade de ser candidata à deputada federal pela União Brasil? Olha, eu gosto de desafios. Eu gosto demais de desafios e sou uma pré-candidata hoje porque conheço muito a história aqui da Serra Gaúcha, do meu município, de toda a redondeza aqui, Caxias, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa e demais cidades aqui. No nosso entorno e quero te dizer que nós precisamos realmente de alguém que representa esse nicho que nós temos aqui e que nós não temos deputados federais da região aqui para poder representar muito bem a região que tem a necessidade. Então eu vou fazer um esforço muito grande para que eu possa sim vir representar esses municípios. Quais serão as grandes bandeiras, as lutas que Glória Menegoto vai apresentar para o cidadão e se eleita irá trabalhar? Olha, eu quero te dizer que eu nunca tive uma bandeira. Eu nunca tive como parlamentar, tive cinco mandatos de vereadora, eu nunca tive uma bandeira. Porque a minha bandeira é aquilo que acontece no dia. A bandeira é o trabalho. É o trabalho, exatamente. Então eu tenho muito amor pelo próximo e a política me faz muito bem. Então eu quero te dizer assim que se for olhar, nós temos hoje muitas coisas para falar. Por exemplo, a saúde. A saúde poderíamos dizer que poderia ser a primeira bandeira, número um. Mas nós temos a educação, nós temos a segurança, enfim, nós temos a fome que está assolando o nosso país hoje. A fome. A desigualdade social. E isso me incomoda demais, a desigualdade social. Então nós vamos trabalhar, nós temos as nossas estradas que estão precárias e cada vez mais precárias. Muita coisa nós podemos desenvolver com o meu trabalho lá na Câmara Federal. O pré-candidato a deputado estadual pela União Brasil, Carlos Cruz, também comemorou a constituição do partido em Farroupilha. Muito especial, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Um beijo a todos os farroupilienses, a esta terra maravilhosa que me cativou e que mora no meu coração eternamente. Sem dúvida alguma, nós temos uma oportunidade única, Leandro, que é justamente o quê? Uma dobrada autêntica aqui de Farroupilha, que é o Carlos Cruz, que sou eu. E a Glória Menegoto, sem dúvida alguma. Uma parceria de muitos anos. Conheço a Glória, conheço o trabalho dela. Tive a oportunidade de trabalhar no Poder Público com ela. É uma pessoa, assim, excepcional. É uma pessoa atemporal. É uma política que realmente engrandece a nossa região, sobretudo a nossa Farroupilha. E estamos aqui também à disposição da população. Embora eu não seja tão novato na vida, mas te confesso que sou novato como político. Mas é uma grande satisfação, nessa noite maravilhosa, estarmos aqui reunidos para fomentar o crescimento cada vez maior da União Brasil, que chegou chegando. Aqui nós temos a presença de pessoas ilustres, inúmeros colegas também que são pré-candidatos a deputado federal, a deputado estadual. A presença, sem dúvida alguma, do nosso presidente estadual, Busato, ele dá a grandeza, ele dá o tamanho do que representa a Farroupilha, sobretudo, Leandro. E a candidatura dá glória à deputada federal, sobretudo, à nossa nominata. E eu, humildemente, também faço parte do time do União Brasil aqui de Farroupilha. E estamos aí, estamos à disposição da população. O presidente estadual da União Brasil, Luiz Carlos Busato, esteve em Farroupilha prestigiando o encontro e a constituição da executiva municipal do partido. Ele destacou a importância do ato. Muito importante. A região da Serra é uma região onde nós precisamos ter representação. E o União Brasil aqui escolheu um nome significativo para nós, que é da nossa quinta, cinco vezes vereadora, Glória Menegoto. Uma mulher de garra, de fibra. E nós estamos apostando muito no nome dela, porque ela é uma representante daquilo que nós acreditamos. Do empreendedorismo da mulher, da luta pelas classes sociais menos favorecidas. A Glória já tem uma experiência muito grande na área social, na área da habitação. Então, ela é uma representante legítima daquilo que nós acreditamos. Uma das bandeiras mais importantes que o partido tem é a valorização das mulheres. E nós acreditamos muito na condução da Glória para a Câmara Federal. Se Deus quiser, quero ter ela junto comigo lá, e eu também me eleger, lá em Brasília, para nós trabalharmos aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, é pré-candidata confirmadíssima a deputada federal. Não, ela não é só pré-candidata. Ela é, com certeza, futura deputada federal aqui de Farroupilha. Pode ter certeza. O partido está apostando muito no potencial da Glória. Nós apostamos e vamos ajudá-la nessa caminhada, a partir do dia oficialmente da convenção. Mas, desde agora, como pré-candidata, nós já estamos valorizando o nome dela. Tanto é que eu escolhi a Glória para ser uma das nossas vice-presidentes estaduais do partido. O currículo é invejável. Exatamente. Não, ela merece pela experiência e por tudo que ela representa aqui para nós. Então, a candidatura da Glória, do Carlos, enfim, dessas pessoas que fazem parte da União Brasil aqui, nos envaidece e enriquece o partido. É claro, né, presidente, que o partido também em Farroupilha, além da Glória, recebendo fileiras importantes, pessoas importantes. Não, agora é a hora da construção. É um partido novo. Nós existimos oficialmente desde o dia 2 de fevereiro, ou seja, é um partido recém-criado. Mas já estamos, viu, Leandro, com a nominata de candidatos a deputados estaduais e federais completa. Nós temos 105 candidatos para 88 vagas. Então, dia 5 de agosto, nós vamos ter que fazer uma escolha de tirar alguns candidatos ainda, de alguns pré-candidatos. Então, mas a Glória pode ficar tranquila. É, vai ser a nossa candidata aqui das ervas. O partido já nasce sendo um dos maiores no Rio Grande do Sul? Já nasce sendo um dos maiores. Tem partidos muito mais antigos que nós, que não conseguiram ainda formar a nominata de deputados federais, principalmente. E nós já estamos com ela completa. E o União Brasil também, eu queria dar essa informação para ti aqui, estamos sendo convidados por sete partidos para fazer dobradinha para vice-governador, para nós indicarmos vice-governador, para estarmos juntos nessa caminhada. Dos sete, de todos os candidatos, sete deles já nos convidaram para estar juntos. Dá para sentar, dá para negociar, dá para formar uma grande coligação. Nós estamos analisando qual é a melhor proposta. Nós não estamos analisando, Leandro, o partido mais forte, o candidato mais forte, mas sim aquele candidato que se alinha com as ideias da União Brasil. Quais são os pilares que a União Brasil coloca e defende, presidente? Um dos principais pilares é a redução dos impostos, que é uma proposta do Luciano Bivar, nosso candidato a presidente, de fazer um imposto único no Brasil. juntar 11 impostos num só, mas isso não significa aumentar impostos, significa juntar num só e diminuir o imposto para aquele trabalhador, para aquela pessoa mais pobre. Outra proposta nossa é uma proposta na questão do transporte coletivo do Brasil inteiro. O automóvel patrocinar a passagem do trabalhador, através do pagamento do IPVA. Nós não vamos cobrar mais imposto do automóvel, não. Nós vamos pegar o IPVA que o proprietário paga e uma parte desse IPVA vai subsidiar a passagem do transporte coletivo. O União Brasil em Farroupilha filhou diversos nomes na noite da última sexta-feira no evento realizado no Gastropub do Parque dos Pinheiros. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.